Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Eu sou o pastor Hernani Júnior e estamos aqui para conversar sobre a lição número 2 da Escola Sabatina. Semana passada, iniciamos essa nossa viagem, nesse resumo gostoso da lição, pegando os pontos principais. Se você ainda não assistiu a um, corre lá, acessa, assiste, mas depois de terminar a nossa conversa aqui, tá bem? Tá combinado? Então, querido, para começarmos, feche os olhos, vamos orar ao nosso Deus. Grande Deus, nosso Pai, pedimos a Tua bênção, a Tua direção e a Tua guia. Fala, Senhor, ao nosso coração, ilumina nossa mente e guia-nos em nome de Jesus. Amém. Lição número 2, o tema dessa lição é testemunhos cativantes, o poder do testemunho pessoal. Sabe, o verso para memorizar está em Atos capítulo 2 e diz assim, Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Como é bom falar para as pessoas do que fizeram de bom para nós, não é mesmo? Da forma com que falamos, nós acabamos transmitindo, sabe aquele sentimento de gratidão? Para quem está nos ouvindo e essa pessoa se alegra junto com a gente. Isso é maravilhoso, não é? E pensando nisso, eu lembro do texto que a lição, trazendo o texto que a lição comenta e sugere para nós, de Marcos capítulo 5, onde relata a cura do endemoniado de Gadara. Você se lembra? Jesus faz um grande milagre na vida daquele homem. E ao final, ele está tão agradecido que ele fala assim, Senhor Jesus, me deixa ir contigo. Mas Jesus fala assim, não, volte para os seus, volte para a sua casa e conte para eles o que Deus fez por você. E ali, ele recebe a sua missão. E eu diria e digo que é o campo mais difícil de se testemunhar. Sabe qual é? Em meio aos familiares. Porque os nossos familiares têm uma imagem nossa da nossa infância. E mesmo que você mude, que você cresça, eles acabam guardando os momentos aonde nós éramos menores, aonde de repente descabeçados, jovens. E é difícil quando nós falamos para eles entenderem. No meio familiar, a melhor forma de testemunhar, sabe qual é? Agindo. Amigos, lembrem-se dessa frase. Pregue o tempo todo. E se necessário, fale. Essa frase é muito profunda. É comum. Você já deve ter ouvido essa frase. Mas no ambiente familiar, é a melhor frase a ser usada quando se fala em testemunhar. Seja no meio dos seus familiares o testemunho que você contaria. Seja uma pessoa boa, ajude, se aproxime, ame, perdoe, abrace, ajude. As pessoas, pelas suas ações, seus familiares, por suas ações, eles vão perguntar o que aconteceu com você. E aí é o momento de falarmos. Você entendeu a sequência? Então, em meio aos familiares, a melhor forma de testemunhar é fazendo o que você falaria. Seja Jesus na sua casa, na sua família. E eles vão ficar tão impactados porque o Espírito Santo estará trabalhando no coração. E eles vão perguntar para você, o que aconteceu com você? E aí é hora de falar, compartilhar. É verdade. Pense, por exemplo, em Maria, quando ficou sabendo que Jesus ressuscitara. O que ela fez? Ela correu e contou para quem? Para os conhecidos, para os amigos, para os familiares. Se nós formos pensar com Pedro e João lá em Atos 4, que inclusive é o verso principal dessa semana, eles são chamados para dar razão pelo qual estão fazendo isso, pelo qual estão falando. E eles falam assim, olha, nós não poderíamos deixar de falar tudo o que vimos e ouvimos. Esses homens que ouvem ficam assim, assustados, assombrados em ouvir a forma que esses homens falaram de Jesus. Sabe por quê? Porque Pedro e João foram homens transformados pelo Evangelho. Se nós formos pensar um pouco mais, poderíamos, quem sabe, ir até Paulo, quando ele testemunha para o rei Agripa. E no final, o rei Agripa fala assim, olha Paulo, quase que você me converteu. Olha, entre nós aqui, lendo o texto, não achei tão impactante. Mas sabe de uma coisa? Paulo ali está compartilhando o que Cristo fez na vida dele. E por mais que para mim não seja tão impactante, é porque esse testemunho não era para me atingir. Esse testemunho era para atingir o rei Agripa. Amigo e amiga, presta atenção, olha aqui nos meus olhos. Por mais simples que seja a história da sua vida de conversão, por mais simples, conte como foi. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é quem vai impactar a pessoa com a história que você vai contar. Por mais simples que ela seja. Meu desejo para a sua vida é que você compartilhe o que Cristo tem feito em você. no seu caráter, nas suas ações, na sua família e tenha certeza que o seu testemunho será o maior que existe. Porque é o Espírito Santo quem vai colocar o valor necessário para impactar a vida da pessoa. Meu desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, conduzindo sua vida. Posso orar com você? Grande Deus, nosso Pai, guarda esse amigo e essa amiga. Ajuda-nos, Senhor, a sermos testemunhos vivos da transformação que o Senhor causou em nós. E nos dê coragem para falar quando for necessário. Guarda cada um de nós e nos dê a Tua paz em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nos vemos semana que vem. Até lá. Amém.